Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como você pode fazer um currículo mesmo sem ter experiência nenhuma dentro da indústria da moda. Eu já fiz alguns vídeos compartilhando com vocês um pouco sobre a importância do estágio na área da moda, já falei um pouquinho bem por cima sobre o currículo, já falei sobre o portfólio, que são coisas importantes que você deve levar em consideração e pensar durante o seu período da faculdade ou do curso que você estiver fazendo direcionada à área da moda, porque é isso que vai te ajudar a se inserir no mercado se você ainda não tem nenhuma experiência. E hoje, para poder complementar isso, eu vou deixar linkado esses vídeos se vocês ainda não viram, mas para complementar isso hoje, eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer um currículo mesmo sem ter experiência, para poder concorrer àquela vaga que vocês querem para introduzir no mercado da moda e uma área mais específica dentro da moda. Mas antes de compartilhar essas dicas com vocês, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, de ativar as notificações para vocês saberem sempre que tiver vídeo novo e claro, se você gostar do vídeo, de curtir o vídeo também e de me seguir no Instagram. Vamos à dica? Quando a gente pesquisa na internet sobre o currículo, a gente encontra várias informações e várias informações que são muito válidas e que devem ter no nosso currículo também, eu vou compartilhar essas informações com vocês. Mas antes de tudo, eu queria dar uma dica para vocês, compartilhar com vocês que me ajudou bastante também a me destacar antes de qualquer coisa. Na moda, a gente é uma área muito criativa, como outras áreas que também trabalham muito com a criatividade e isso é importante que a gente reflita isso em todos os momentos, desde quando a gente vai apresentar o nosso portfólio, até quando a gente vai fazer a entrevista da gente poder saber explicar um pouco do nosso processo, como também no nosso currículo. Isso também é um diferencial. Uma das coisas que mais me destacou no primeiro estágio que eu consegui e que foi a primeira coisa que a recrutadora me falou, foi que o meu currículo chamou a atenção perante aos outros currículos que ela tinha visto. Ela recebia vários currículos e quando ela viu o meu currículo, chamou muita atenção. E essa é a dica que eu vou compartilhar com vocês agora. Uma coisa que fez o meu currículo chamar a atenção é que eu não fiz naquele formato tradicional de currículo. Eu fui lá no Canva, que vocês devem conhecer, eu também já fiz alguns no Illustrator, mas quem não sabe mexer ou não tem o programa do Illustrator, você pode fazer no Canva. Você procura por lá o currículo e vai aparecer uma infinidade de templates. Então, eu peguei um desses templates e utilizei na hora de fazer esse currículo, porque lá tem diferentes formatos e você pode escolher um que se encaixe mais com uma estética que é parecida com a sua ou do seu gosto pessoal e pode fazer as modificações. O campo é muito fácil de mexer, ele é gratuito. E eu fiz isso e isso me ajudou. Foi o primeiro passo que me ajudou a destacar o meu currículo entre vários currículos que os recrutadores recebem. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês de quando vocês forem confeccionar o currículo, de vocês deixarem o currículo criativo. Claro que não pode exagerar, porque o importante são as informações que você vai colocar dentro, mas também de você colocar um template diferente que passe ali essa criatividade e essa visão sua, essa estética sua através do que você vai entregar para o recrutador, porque isso vai fazer a diferença. Fez diferença para mim e acredito que vai fazer a diferença para vocês também. Depois de você escolher o template para o currículo, aí a gente vai para a estrutura do currículo, que primeiro a gente pode começar com os dados pessoais. Então, nos dados pessoais você pode, antes disso, escolher uma foto sua. Uma foto pode ser um pouco mais criativa, mas uma foto que seja profissional também. Você seleciona uma foto, você coloca uma foto lá. Depois você coloca os seus dados pessoais, que é o seu nome, o seu endereço, o seu e-mail e o seu telefone. Não esqueça de colocar o e-mail e o telefone para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Então, essa seria a primeira parte básica da estrutura do currículo que é importante de ter. Uma das coisas importantes de colocar no currículo também são os objetivos. Então, logo abaixo dos dados pessoais, no canto, você pode colocar os objetivos. Eu vou dar um exemplo. O objetivo daquela área que você vai atuar, por exemplo. Vou dar se você quiser atuar como assistente de estilo. Então, seria interessante você colocar no seu currículo, colocar o objetivo e atuar na área de assistente de estilo, aprimorando minhas habilidades e ganhando mais experiência na criação, se for o seu primeiro emprego, a primeira vaga que você está procurando. Esses objetivos não são obrigatórios de colocar, mas é interessante que você coloque justamente o que vai estar lá mais focado do que você vai tentar a vaga. Se for para assistente de estilo, você coloca isso. Se for para marketing, aí você já muda. Se for para produção de moda, se for para estilista, dependendo da vaga que você for colocar, é interessante que você coloque os objetivos para que as pessoas vejam o seu foco ali em querer se aprimorar naquela área específica que você está ali concorrendo à vaga. Outro ponto importante a se colocar também é a sua formação. Então, é interessante que você coloque a sua formação, por exemplo. Se você ainda estiver fazendo a faculdade, você coloca graduação ou tecnólogo em design de moda, você coloca quando você começou e a data da conclusão, se você já tiver concluído. E se não tiver concluído, você coloca a data prevista para a conclusão do curso. Então, é importante que tenha a formação para que as pessoas que estejam te contratando saibam se você já tem uma formação de árvore, quando você começou, em que período você está mais ou menos ali do seu curso, da sua faculdade. Um ponto importante do currículo também, mas que não é obrigatório, é o idioma. Se você tiver algum idioma, se você falar algum outro idioma, é interessante que você coloque no currículo, porque isso vai agregar também. Então, é um ponto de destaque que não é obrigatório, mas se você tiver, coloque o idioma que você fala, além do português, você coloca lá outro idioma que você fala, que isso vai agregar também. E depois disso, você pode colocar suas qualificações ou suas habilidades, que são coisas que você faz bem e que são coisas que se relacionam ali, direto ou indiretamente, com a vaga que você está aprendendo. Por exemplo, se você está no exemplo do assistente de estilo que eu dei, você pode colocar confecção de croquis, você pode colocar desenho técnico, porque seria uma habilidade que além de que é uma habilidade que você tem, é uma habilidade que quem está concorrendo para aquela vaga de assistente de estilo, quem está contratando, quer dizer, vai querer essa habilidade sua. Então, coloque lá, confecção de ficha técnica, confecção de desenho técnico, desenho técnico, desenho croquis de moda. Você pode colocar também, se você tem a habilidade em Illustrator, em Photoshop, ou outra habilidade que você tem em trabalhos manuais. Então, é interessante que você coloque essas habilidades e que você coloque mais focado, por mais que às vezes a gente tenha várias habilidades, por exemplo, fotografia de moda, produção de moda, mas se não for necessariamente relacionada ali com o seu currículo, você pode colocar relacionado com o currículo não, que não seja necessariamente relacionada com a vaga que você está ali pretendendo, tente focar nas habilidades que você tem em relação à vaga que você está concorrendo, porque aí fica mais focado. No Canva também tem vários templates que são interessantes, eu vou até deixar uma foto aqui, que você pode colocar o seu nível, se você conhece o básico, intermediário, avançado, tem uns desenhos que você consegue fazer que demonstram isso. Então, quando eu colocava no meu currículo essas habilidades ou essas qualificações, eu sempre colocava o quanto eu sei daquilo, se é básico, se é médio, se é avançado. Então, a forma criativa de você colocar também é que você vai demonstrar o quanto você sabe ou você tem dessas habilidades também, porque é a partir dessas habilidades que os recrutadores vão ver o que você sabe fazer, o que você já tem domínio de fazer. E claro que junto com o currículo é importante que você envie também um portfólio. Se você fala do desenho técnico, é interessante que você envie junto para que o recrutador tenha uma noção do desenho que você faz, nesse caso, dando um exemplo, se você for colocar sobre desenho, se você for fazer alguma área que se relacione a isso. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui alguns currículos que eu acho criativos para vocês se inspirarem. E não esquece também de dar uma olhada no Canva, que lá tem muitos currículos criativos e você pode, só tem a imaginação, que lá tem muitas opções. Eu espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui, que eu vou responder vocês e eu vou trazer mais conteúdo sobre esse assunto, se for do interesse de vocês. E não esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo também e ativar as notificações. Até sexta-feira!